Sei que há uma altura em que já não precisas de procurar na lista telefónica e já não precisas de procurar na enciclopédia e já não precisas de ir a um dicionário validar uma palavra. De repente está tudo ali, no ecrã. A primeira vez que tive um smartphone e percebi, isto vai ser o meu maior amigo e o meu maior pesadelo. Não podes estar à espera que haja sempre pessoas que todas as manhãs vão ao café ler o teu jornal. O equilíbrio é tu teres a geração digital que está em cima do acontecimento mas os séniores, os mentores, a dizer atenção, agora vais validar isto com isto. E eu acho que é isso que falta. E se não podemos confiar, se um site de notícias que nós seguimos como sendo verdadeiro se não podemos confiar nesse, vamos confiar em qual? Eu às vezes pergunto-me de facto para onde é que vai caminhando a televisão tendo em conta que os jovens já não estão a ver televisão e a classe etária ou a faixa etária que via mais televisão vai desaparecer. Nunca vai haver tardes ou manhãs como nós tínhamos há 20 anos. Não vai. Aquelas pessoas já não estão a ver televisão. que nem toda a gente tem acesso à internet nem toda a gente tem acesso ao telemóvel nem toda a gente tem acesso a outros canais que não os quatro e às vezes só dois é que estão bem. Em relação aos médias propriamente ditos os tradicionais vão ter que encontrar novos caminhos mas nunca vão deixar de existir porque o vídeo didn't kill the radio stars apesar de tudo. Obrigado.